A polícia faz operação agora e já entra numa residência. Olha lá, é pé na porta, os policiais em Osasco. Agora a gente pode falar qual é a operação que tá acontecendo, mas a polícia civil entrando nessa residência. A nossa equipe está acompanhando o comandante Diógenes Luca. Exatamente, deu pra perceber aí, estão fazendo uma entrada. Opa, opa, troca de tiros! Atenção, troca de tiros nesse momento. Nossa equipe está acompanhando. Afasta o nosso cinegrafista que tá ouvindo a gente, afasta, por favor. Se afasta, se mantenha seguro. Atenção, porque neste momento nós acompanhávamos a incursão da polícia numa residência. Nosso motolink estava acompanhando, o Reginado estava acompanhando. Meu Deus do céu, que desespero agora, hein? Houve um tiro disparado, os policiais entraram ali na residência, avisaram que era a polícia, entraram com o pé na porta e houve troca de tiros. Isso é ao vivo, imagem ao vivo que acontece nesse momento. Nós estamos acompanhando. O Reginaldo não parou de fazer as imagens. Imagens ao vivo. Região de Osasco, comandante Diógenes Luca. Eu vou perceber qual é o risco da atividade policial, né, William Leite? Impressionante. O pessoal entra, nunca se sabe o que vai encontrar. Por mais que tenha o colete balístico, que tenha ali a técnica policial, é sempre um risco muito elevado para o policial na hora de cumprir o mandado de busca, apreensão e de prisão, que deve ser esse caso aqui. Meu Deus do céu, o mais importante é a segurança. Espero que ninguém tenha se machucado no caso dos policiais aí, viu? A segurança, o policial já abordou o homem que estava lá. Ele está no chão, hein? Está no chão, está algemando ele. Ju, pode entrar, Ju? Houve uma troca de tiros. Pode entrar. Você está ouvindo a gente? Pode entrar. Já está algemado. Pode entrar. Pode entrar. Entra lá. Vamos ver. Está começando com a Juliana Becker? Isso. Que é o nosso suporte aqui, nossa coordenadora de língua. Ela está imobilizado o carro. Já está sob controle da situação. Ele que deve ter disparado os tiros contra os policiais. Aí, os policiais foram entrando na residência, ou o tiro foi disparado pelo policial. Não dá para saber exatamente como aconteceu. O fato é que o Reginaldo estava filmando a entrada do policial. Os policiais se conseguiram ficar, se defender no local. Olha a imagem novamente, hein? Olha lá. Dá para ouvir lá o momento. Pode abrir o... Polícia! Polícia! A gente não tem essa informação ainda, Gardinale. Não dá para saber o que de fato aconteceu. O fato é o seguinte. Deve essa operação... Me chamou a atenção o horário que eles estavam indo. Porque quando é uma mudada de busca e apreensão ou prisão, eles já chegam na casa, já cercam e já anunciam. Era seis e pouquinho quando a gente começou a mostrar essa imagem ao vivo. Deve ter sido uma informação que chegou na hora para eles. Eles não quiseram perder a oportunidade e foram para lá com um quitinho de recursos na mão. Os policiais muito corajosos aí para poder fazer uma entrada como essa, William, numa casa que não se sabe. E olha só. Chegaram lá, deram pé na porta, arrebentaram. Ele está se explicando, hein? Ele está se explicando agora. É uma operação, a Dizzy, os policiais aí, nesse movimento na região de Osasco. O Fabio Linhares também está acompanhando e está trazendo mais informações para a gente aqui, né, Fabinho? Que susto, hein? William, é uma operação da Dizzy. São suspeitos que estão sendo averiguados. Eles estão cumprindo pelo menos dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. É uma operação de combate ao tráfico de drogas na região. A gente acompanha, então, o trabalho da Polícia Civil. Chegou em um ponto, em uma casa que foi alvo, então, desses mandados. E são suspeitos que estão sendo analisados. A gente percebe que a polícia agora vai cumprir esse mandado de busca, vai fazer uma análise no endereço, no local da casa toda, em busca de alguma prova, em busca de algum material que possa, então, ligar esses suspeitos a essa investigação de tráfico de drogas que a Dizzy está, nesse momento, cumprindo, então, essa operação, William. Muito bem, a gente vai acompanhar. Me dá um momento, por favor, que nós ficamos aqui desesperados, também junto com os policiais, hein? Aí, do lado direito, eles estão fazendo agora, ao vivo, a vistoria aí, a revista na... Polícia! Polícia! Meu Deus do céu, isso é ao vivo, imagens que nós mostramos ao vivo na impulsão da polícia, né? Nossa equipe estava acompanhando lá. Eu quero ver se eu consigo identificar de onde saiu o tiro, comandante. Olha, eu estou achando que o tiro deve ter saído desse criminoso, ou desse suspeito, que nós não temos informação ainda sobre ele. Talvez ele tenha percebido O arrombamento da porta E ficou assustado Preocupado, porque não foi do primeiro policial à esquerda Você vê que a arma dele O primeiro policial não foi dele, o disparo A imagem do flagrante de novo, por favor A não ser que tenha sido do policial Pode colocar na tela cheia, por favor Esse de colete não foi Não, esse Esse é do lado esquerdo Agora tem outro policial ali Pode ter sido um tiro de advertência? Pode ter sido um tiro de advertência Quando perceberam ali o criminoso Ciscando, que a gente chama O criminoso está ainda sem saber o que vai fazer O policial dá um tiro de advertência Para imobilizá-lo, para alertá-lo Deu sorte, ele Se deu um tiro de advertência, ele deu sorte Se o tiro veio de lá Para cá, veio dele Que deu sorte para o nosso cinegrafista Nossa equipe, né? E os policiais também O suspeito poderia ter atirado com a intenção de acertar alguém Operação em Osasco Nós estamos acompanhando A imagem ao vivo Dessa operação Dentro de uma residência Os policiais civis Estão fazendo essa operação Nós acompanhamos o trajeto Com o nosso Motolink Quando chegamos a essa residência Houve uma incursão E o disparo de... Me dá a imagem novamente, por favor Para a gente mostrar aqui Impressionante, hein? Os policiais abriram E foram entrando Olha só o que aconteceu Polícia! Polícia! Parece que teve um primeiro disparo Não, ali acho que foi uma porta Que nem o que tem sido aberto Agora, é importante ressaltar aqui As bodycams mostram o trabalho policial Hoje o nosso Motolink fez esse... Nosso Motolink foi a bodycams Foi a bodycams para mostrar Como é difícil o trabalho de policial Como... Você pode imaginar Como que é A vida de um policial Dessa natureza aí Que faz esse tipo de trabalho É um risco enorme, né? Sempre tem uma questão Muito a ser considerada Nesse trabalho Hoje o nosso público Aqui do Balanço da Manhã Pode ter a noção real Daquilo que é o risco Da atividade policial Entrou na operação, né? Entrou na operação Acompanhou ao vivo A operação Junto conosco Esse disparo Que aconteceu aí O policial Que está... Um dos policiais, né? Corajoso Que foi pra cima Invadiu Entrou na residência E disparou contra... Não sei se o disparo Foi dos policiais Ou foi desse... Desse rapaz aí Ele tá preso Tá dando as informações É um averiguado, né? É um averiguado É um suspeito Tá sendo averiguado A princípio É um averiguado Tá dando as informações Dos policiais Fazendo a revista, hein? Me dá aqui a imagem No telão, por favor Aqui, ó Pronto A gente já tem aqui A imagem no telão Ó Ah, olha ali, ó Dá pra ver o disparo aqui, hein? Você viu? Aqui, olha aqui, ó Ó, olha aqui, ó Vamos ver É, tem o flash do disparo E acho que foi do suspeito, viu? Tá bem aqui, ó Será que não foi desse policial aqui, não? Aqui foi o disparo que aconteceu Ah, dá pra... Acho que do policial, né? É, dá pra ver do policial, sim É do policial O policial fez o disparo Porque ele tá de costas Acho que ele percebeu O crime se abaixando Pra pegar alguma coisa Ele já fez um disparo Tipo aí Para Para É um tiro de advertência É um tiro de advertência Que foi disparado Mas é um tiro pro chão? Pode ser pro chão Pode ser pra parede Pode ser só tirando, né? Ele não tinha certeza absoluta do risco contra ele Mas ele quis dar um tiro de alerta Pra mostrar quem tá mandando na parada Olha, impressionante Olha, impressionante Uma operação que acontece agora É imagem ao vivo, hein? A imagem ao vivo agora Dos policiais aí dentro dessa residência Em Osasco Eles faziam uma operação E nós acompanhávamos E nós acompanhávamos Quando chegaram nessa residência O suspeito Mas ele pode fazer um tiro Numa região menos letal Pra cessar Essa injusta agressão Fica aí o conceito de dois tiros aí Que a polícia utiliza Muito bem A operação segue A gente vai trazendo mais detalhes E acompanhando Todas as informações Já já O Leandro Passé Segue também Acompanhando os policiais Nessa operação E outras também